Nem sempre é fácil acertar a janela de plantio do milho safrinha, especialmente em anos como este, onde o clima atrapalhou o início da semeadura da soja e agora as chuvas atrapalham a colheita. Um sistema inventado pela Embrapa depois de anos de pesquisa, permite plantar o milho nas entrelinhas da soja e depois de colhê-la, ele segue o desenvolvimento normal. O sistema Antecipe permite antecipar a semeadura de milho em até 20 dias na safrinha. Consiste em três pilares, o conhecimento técnico, uma semeadora e adubadora específica em um aplicativo que orienta o produtor qual a hora de começar. Quando a soja é colhida, o milho é cortado junto e depois rebrota. Mas para isso é necessário um planejamento do todo, seguindo os estádios corretos de cada cultura para dar certo no final. Que a colhedora passando, cortando a soja, cortando as plantas de milho, aonde passa o rodado, a planta volta normal como se fosse aquela que não tivesse sido passado o rodado por cima. O produtor deve saber que nada muda em relação a manejo, somente a hora do plantio, que exige a máquina especial desenvolvida pela Embrapa e uma empresa do setor. Mas essa máquina pode ser aproveitada depois para outras culturas. Que vem de um planejamento desde a escolha da cultivar de soja até a colheita do milho. Então ele tem que tratar a área de produção dele dentro do sistema. Ou seja, ele tem que fazer monitoramento de pragas, monitoramento de doença da soja e do milho junto. Não pode uma praga que é primária no milho e é secundária na soja, ela torna-se primária nas duas culturas. Ele trata a cultura da soja normal, ele vai tratar a cultura do milho, fazendo adubação de semeadura, na semeadura, fazendo as coberturas de nitrogênio e fazendo o tratamento de pragas e doenças da mesma forma. Esse sistema existe já há 13 anos, mas foi aperfeiçoado para entrar em prática. Há áreas de estudo nos estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, com diferentes características. Mas o produtor não deve adotar em toda a sua área plantada. Essa tecnologia não vai substituir o milho safrinha. Não é a proposta de substituir o milho safrinha. É a proposta de entrar onde o produtor está perdendo produtividade no milho, ou seja, próximo do final da janela de plantio ou fora da janela de plantio. Por quê? Ele traz a semeadura para uma condição mais ideal, com menor risco climático, com uma probabilidade de um maior ganho. O sistema ainda não está comercial. Alguns produtores testam o antecipe porque ainda não há semeadora em quantidade suficiente para a venda. A expectativa é que esteja disponível na safra que vem. Já há estudos de até três culturas no sistema, como soja, milho e trigo ou algodão, ou ainda até uma quarta cultura, como a braquiária. Então, tem alguns ajustes, né? Para você fazer o sistema bem feito do antecipe, escolha a da cultivar lá atrás, com uma cultivar mais ereta, com uma cultivar que não engalha tanto, né? Um porte adequado, a altura de inserção mais alta um pouquinho, porque quando você pode subir a plataforma de colheita, você danifica menos o milho. Então, existem algumas características importantes que nós estamos passando aos produtores e aos consultores para que oriente a melhor forma de implementação desse sistema antecipe.